A cidade de Castro, no Paraná, está localizada na região centro-sul do estado e tem como atividade principal a agropecuária. Em torno, muitas propriedades rurais que se dedicam à criação de gado leiteiro. A genética holandesa, pura de origem, é predominância por aqui. Atuando no Brasil desde 1995 como distribuidora exclusiva da canadense CEMEX Alliance, considerada uma gigante fornecedora de genética animal do mundo, a CEMEX Brasil está ramificada por aqui. O bom desempenho rendeu à equipe destaque na regional do Paraná. Conquistamos a regional Diamond, focando o trabalho na equipe. Nós somos em três representantes na região e dividimos a região por afinidade dos representantes, não por região, para a gente conseguir focar mais o trabalho. Cada um trabalha com os produtores que têm mais afinidade. E assim, trabalhando sério no dia a dia, conseguimos atingir a nossa meta. E com isso ganhamos o título. E para isso não basta oferecer a genética diferenciada. Sabe aquele pacote com boa prosa, confiança e visualizar a necessidade da propriedade? É por aí o caminho da parceria que a CEMEX leva Brasil afora. Apesar de todo mundo tirar leite, um gosta de uma vaca mais bonita, um gosta de uma vaca mais saudável, um gosta que as vacas produzam mais, um gosta que as vacas durem mais. Estuda cada cliente qual vai ser o seu foco, para aí você chegar já focado no que você vai, como você vai trabalhar. E o que se vê é profissionalização na cadeia do leite. Prova disso é o volume. Sabe quanto de produção é despejada todos os dias nos laticínios aqui? Um milhão e meio de litros. Por que essa região se tornou um polo importante de produção? Principalmente pela colonização da nossa região, feita por europeus, holandeses, que tinham essa característica no seu país, que a Holanda é conhecida como o berço da produção de leite. Então eles emigraram para o Brasil, na nossa região, em 1951, formaram cooperativas Afrísia, Castrolanda e Araputi, e com isso trouxeram toda essa tecnologia de produção de leite. Então como a gente está em pessoas que têm o dom de produzir, sabem buscar tecnologias e qualidade, então eles costumam muito buscar esses produtos da Cemex para utilizar nos seus rebanhos com melhoramento genético. E qual é a filosofia de trabalho da Cemex? Ela é o trabalho em função do produtor. E isso é até que os nossos clientes aqui veem. É uma cooperativa que vende genética e feita por produtores. Então o que eles fizeram? Eles criaram produtos, soluções para a fazenda, com programas como Repromax, toros de fertilidade semi-alta, Immunity, toros que passam para as suas linhagens, imunologia, um sistema imunológico mais alto, então são menos suscetíveis a doenças. Programas como HealthSmart, programas onde você tem filhas desses toros que têm maior eficiência alimentar, menor célula somática, tamanho desejado para o produtor. Então ele sabe que se ele utilizar esses produtos, ele vai ter retorno financeiro com isso. Nós temos que ser cada vez mais eficientes na produção e para ter uma maior rentabilidade. Então a Cemex, com os produtos dela, ela traz isso para o produtor. A Cemex, que está presente não só aqui na região do Paraná, mas por várias regiões aí do Brasil, né? Sim, sim. Ela é uma empresa nacional, com âmbito nacional, com várias se destacando, crescendo muito cada ano, 10 a 15%. Uma das empresas que mais crescem no setor genética hoje no Brasil é a Cemex. Legenda Adriana Zanotto